Música Pela primeira vez a Verdes Vales está com um stand próprio na Expo Direto Cotrijal. São retroescavadeiras, escavadeiras e até equipamento de pavimentação. São gigantes, com muito conforto, para fazer o trabalho duro lá no campo. Música Bom, a Verdes Vales é um grupo genuinamente gaúcho, né? Há 18 anos é distribuidor da John Deere como agrícola e desde 2018 assumiu também todo o estado do Rio Grande do Sul como distribuidor para a linha de construção. Música A importância realmente é que hoje a gente está com um stand separado, mantemos o nosso vínculo com o agrícola, né? Pela importância que a John Deere representa dentro do agro e estamos aqui para também mostrarmos um pouquinho mais do que é todo o nosso portfólio de equipamentos e estarmos mais presentes com o nosso público também. E aquilo que a gente tem de história no agro, estamos trazendo esse conhecimento para o nosso cliente mais urbano, digamos assim, né? Hoje o carro-chefe que nós já temos a liderança de mercado dentro do Rio Grande do Sul são as reto-escavadeiras, né? Mas a gente também tem as outras famílias de máquinas que a gente chama, né? Que são as escavadeiras hidráulicas, as pás carregadeiras, os tratores de esteiras, as motoniveladoras e muito do que a gente vai focar agora no nosso mercado interno, principalmente o público agro e que vai agregar muito, principalmente em ajustes de áreas, né? Movimentação de terra, são as escavadeiras hidráulicas, porque é um produto que vai trazer mais produção, mais agilidade para o homem do campo, porque a gente sabe que tem um prazo curto para preparar a sua área e a escavadeira hidráulica é o produto adequado para que ele faça esse trabalho, que ele tenha essa produção adequada e faça no tempo necessário para ele, porque a gente tem que fazer, deixar a terra pronta para botar a semente e fazer essa semente gerar frutos, né? A linha de pavimentação, ela tanto da porteira para dentro pode ser utilizada em grandes propriedades, né? Mas ela é muito importante porque é o que a gente vai fazer as estradas para que o produto seja escoado, né? É um produto um pouco mais específico, né? Justamente que a gente trabalha, que são as fresadoras, vibroacabadoras, usinas de asfalto, rolos compactadores, que é o produto Ciber e o produto RAM. Obrigado por assistir!